E terroristas aliados ao Estado Islâmico decapitaram um francês que foi sequestrado na Argélia. O vídeo foi divulgado também na internet. No vídeo intitulado Mensagem de Sangue para o Governo Francês, o refém Hervé Gordel, de 55 anos, aparece ajoelhado, em frente aos terroristas. Em seguida, ele é morto. Hervé foi sequestrado no domingo na Argélia. Na segunda-feira, os extremistas divulgaram um vídeo dizendo que matariam a vítima, caso a França não parasse com os bombardeios no Iraque. O governo francês rejeitou o ultimato. O presidente do país, François Hollande, lamentou a morte em discurso na Assembleia da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, se disse indignado com a violência. Este foi o quarto estrangeiro decapitado em nome do Estado Islâmico, desde agosto. O primeiro fora do Oriente Médio. Apesar da campanha de intimidação dos terroristas, a oposição militar ao grupo terrorista ganha força. A Holanda anunciou que vai enviar aviões caça para o conflito. A Bélgica espera autorização do parlamento para fazer o mesmo. Nesta quarta-feira, as forças de coalizão, lideradas pelos Estados Unidos, voltaram a bombardear regiões na Síria. Os principais alvos foram 12 refinarias invadidas pelos radicais. A venda de petróleo no mercado negro gera mais de 2 milhões de dólares por dia e financia grande parte das ações do Estado Islâmico. A CIDADE NO BRASILIOS